Olá, eu sou a Nidia, tenho 35 anos, abri a loja Lulabouratoire há cerca de um mês, dia 10 de janeiro, é uma loja de produtos à base de CBD, o que é o CBD? É cannabis legal, não tem substância THC, que é aquela substância que dá a moca, entre aspas, que tem os efeitos psicoativos, apenas tem a parte medicinal e terapêutica mais alta. Temos também vários produtos à base de CBD, além das ervas, do pólen, que é o tal chamado achixe, temos também as infusões, os chás, temos a parte da cosmética, os alimentos, as bebidas, refrigerantes. A ideia surgiu de um dos nossos sócios, que é francês, porque em França, este é um negócio que agora está a bombar, neste momento, e em Portugal é um negócio novo, as lojas estão a surgir agora. E eu achei interessante a ideia dele, então, decidi associar-me. É uma sociedade de amigos, temos quatro amigos, que decidiram entrar nesta aventura, aqui no Centro Comercial Amoreiras, um deles já tem aqui uma loja, então, eu também já trabalhei aqui, desde 2018 que eu trabalho aqui, trabalhava numa outra loja, e achei que era um público que eu também já conhecia, então seria muito mais fácil entrar aqui do que se calhar se fosse uma loja de rua, e aqui, por exemplo, tu já tens público. Numa loja de rua, tu tinhas que cativar as pessoas, talvez, para entrar na loja, aqui já tens o teu público, pronto, tens de cativar a atenção das pessoas. Por exemplo, há muitas pessoas que não sabem o que é que é a CBD, passam aqui e dizem, mas o que é isto? É droga? Não. O que é que nós fazemos? Nós temos as pessoas que param na montra, nós temos que chamar as pessoas, para que elas entrem na loja, para nós podermos explicar, e elas ficam um bocadinho mais informadas sobre o assunto. Surgiu a ideia através de um dos nossos sócios, ele é francês, ele já seguia várias lojas em França, também já consumia CBD, também a nível mais medicinal, terapêutico. Na altura, eu trabalhava numa outra empresa, mas achei que já estava na altura de seguir o meu próprio negócio, já estava farta de trabalhar para os outros. e ele teve a ideia de, o que é que achas de abrirmos uma loja CBD? E eu achei que era uma boa ideia, que é um negócio do futuro, vai-se expandir, é um produto totalmente natural, é medicinal, já muitos médicos propõem aos doentes fazer tratamentos à base de CBD e é um negócio rentável para o futuro. A experiência tem sido boa, é um pouco difícil, não vou mentir, mas em um mês eu acho que nós conseguimos cumprir com os compromissos, pagar os ordenados, pagar as rendas, não conseguimos ainda ter algum retorno, mas acho que normalmente quando uma empresa abre o primeiro negócio, normalmente até endivida-se um pouco. Nós no primeiro mês conseguimos cumprir com as expectativas, agora espero que daqui para a frente consiga, além de cumprir com as expectativas, ter algum retorno daquilo que nós demos em troca. Vamos esperar primeiro este ano, que tenho quase a certeza que vai ser um ano um pouco mais difícil, mas sim, o objetivo é abrir noutros centros comerciais, mesmo se forem lojas de rua, noutros distritos, sem ser Lisboa. Nós estamos no centro comercial a Moreiras, a Moreiras Shopping. Na entrada, ao pé do Novo Banco e do Millennium. De momento tenho, sou eu e mais duas funcionárias, eu sou full-time, trabalho o tempo inteiro, pronto, estou sempre aqui e tenho mais dois part-times. Nós trabalhamos com o ordenado base, o ordenado mínimo. As infusões, sim, são chamadas chás, aqui, é mais o relaxo. O óleo é como se fosse mais um tratamento, por exemplo, para doenças também mais sérias, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, esquizofrenia. Então, o óleo é mais concentrado, tem uma concentração mais alta de CBD. Nós temos dos 10% até os 40% de CBD. O óleo é como se fosse um tratamento, por exemplo, é mais aconselhado para pessoas que tenham depressão, ansiedade, problemas ao dormir, insónia, não é? Parkinson e esquizofrenia. Temos vários clientes que têm epilepsia que também tomam. Pessoas que façam quimioterapia. Pronto, e são efeitos que se notam logo no momento, não é tipo 2, 3 dias depois. Tenham uma concentração muito alta de CBD, por exemplo. Quem nunca tomou tem que tomar uma concentração mais baixa e depois aquilo é tomado por gotas. Então visitem a nossa página no Instagram. Se quiserem ter mais informações, a página é le laboratoire PT, em francês. Tem também o link para o nosso site, caso queiram fazer as vendas online. Mas a nossa página também dá as informações todas do CBD. Caso queiram aparecer para conhecer na loja e terem a explicação sobre o produto, também estamos aqui. Tchau, 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 tchau.